Agora, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. Estou do lado dessa comunidade incrível e hoje quero trazer para vocês mais um vídeo sobre o Warcrash 3. Teve uma partidinha muito boa entre duas lendas do Warcrash 3. Uma delas é o Pato, nosso maior jogador brasileiro, que, bom, se você colar no meu canal aí, você vai ver bilhões de partidas dele aí publicadas no canal. E o outro jogador é o Grubby. Eu acho que se você acompanha o Warcrash 3, eu acho que nem preciso explicar quem é Grubby, né, cara? Ex-Proplayer, o cara tem o maior canal de Warcrash 3 aí no YouTube e rolou uma partidinha na W3 Champions entre Pato e Grubby. E a gente vai fazer análise por aqui para todos vocês, beleza? Então bora! Bora que bora que bora que bora! Pato jogando de Elfo e Grubby jogando de Orc. Como é de se esperar, os dois jogadores aí vão tentar trarrardar a vida deles, velho. Vão tentar fazer o maior estrago no seu oponente. Fato curioso! O Grubby, a última vez que o Grubby perdeu para o Pato, né, a última vez que o Grubby perdeu para o Pato, ele reclamou que Elfo estava muito bufado, estava muito forte e adivinha o que aconteceu? A Blizzard nerfou. Nerfou justamente o que ele sugeriu no momento que ele perdeu, velho. Nerfaram as Moels. E então, Pato! Se cuida aí, velho! Se você vencer do Grubby, é capaz do Elfo ser nerfado de volta? Veremos. Veremos, veremos, veremos. Perguntaram se é ao vivo? Não. É um dos replays aí que aconteceu nesse domingão. Dia 7 de abril de 2024. Grubby saindo de Blademaster e Pato saindo de Keeper. Keeper contra Blade Máximo, Blade Máximo para fazer bastante pressão, Keeper para dar aquela farmadinha, pegar level 2, 3 e pressionar um pouco em cima dos Grunts. Esse midgame favorece o Pato até que Xamãs ou Spirit Walkers apareçam aí no meio, tá? Recentemente, o Pato venceu de uma das lendas da China nessa mesma matchup, nesse mesmo mapa. Se você perdeu, Pato contra Inf foi durante a semana passada. O Pato tá pegando muito tranco na matchup de Elfo contra Orc. Vamos ver se a brincadeira vai continuar nessa expectativa. As tropas de um jogador... Grubby já cruzando o mapa. O Pato quase perdendo a Ilan Scent of War, mas se ele fizer o campo certinho, ele pega level 2. O Blade Máximo tá vindo com o Scroll of Speed. Pega um item. O Pato pegou. Pegou. Garantiu o item. Mas olha quem tá vindo. Grubby pronto para fazer um pouquinho mais de punição. Ele puxou o agro do campo com o peão do Pato. Por enquanto não perdeu nada, só entregou a XP de um Force of Nature até o momento. Não perdendo o Seja For, não perdendo nenhum Last Hit ou o item. Por enquanto tá quase perfeito. Já abriu, acabou o ano. Ih, rapaz. Então já é Elvis, né? É de uma Wisp. O Pato sofrendo um pouquinho na pressão. Já tá indo o T2. Recupera a vida da Arquerinha. A Blade Master é muito forte pra contestar a Arquerinha. Especialmente porque a Arquerinha não pode se esconder nas sombras até as 18 horas. Vai tocar às 18 horas e ela vai poder se esconder nas sombras. Tá aí. Tocou. Tocou o P.R. da Coruja. A Arquerinha pode se esconder. Tá ali? Consegue salvar a Arquerinha. Perde uma Wisp. Perde um Last Hit. O Blade Master encheu o saco. Mas não foi algo muito violento. Pode formar esse campo. Deve estar com receio da presença desse Blade Master. Ele foi pro campo por aqui. Blade Master. Vai pressionando lá dentro da base. Pato vai perder mais uma Wisp. Não. Recupera a vida. Três hits. Era um número mágico. Conseguiu responder a tempo. Conseguiu ir no gerenciar. Do outro lado ele pega a level 2. Mais um item de atributo. Vai só segurando as pontas com a Arquerinha. Não perde ela. Tem Dust. O Grubby ainda quer forçar contra a Arquerinha. Agora que ele sabe que não tem mais cura. Ele quer. Ele quer demais. Vai recuando por aqui. Grubby do céu. Tu tá jogando muito agressivo contra o Pato. Tu tá jogando muito agressivo contra o Pato. Você vai... Pode ser cobrado? Não. Saiu vivo. Saiu vivo. Não tinha como revelar um Blade Master por aqui. Finalmente ele consegue matar uma das Arquerinhas. Pato. Lembrando que ele pode tentar abrir a expansão dele por aqui. Do outro lado. Já chega na Tier 2 com um bestiário. Double bestiário. E tendo os espíritos. Ele tá jogando de uma forma similar a como os Orcs estão tentando jogar nesse recente patch. Eles jogam sem quartel. Insta T2. E quando chega na T2. Já faz aí as construções deles da Tier 2. Eles skipam o quartel inteiro. Vai querer jogar aí pra Tier 2, pelo visto. Porque ele tá com bastante gold. Levantando três casas de construção. Eu acho que ele quer fazer uma... Uma produção tripla. E já tá pesquisando o Pillage. Pillage é um upgrade. Quando o Raider, Grunt ou Peão bate uma construção, você ganha recurso, né? Com o alto ataque. Aí, Blademaster. Fazendo aquela fiscalizadinha. Fiscal de obra. Vendo o quanto que o Elf tá crescendo. O Pato tá querendo jogar pra... Demon Hunter segundo-herói. Já tá indo pra Raiders. Chamanzitos. 2. Level 3 já, garantindo para o Pato. Já foi Insta Entangle 2. Vai cair on Sea of War. Consegue segurar. Nós temos Demon Hunter segundo-herói. E vem na pressão aí. Vem na pressão, mas acaba sendo revelado. Ele teve que utilizar o Scroll of Speed. Pra não tomar o segundo Entangle e acabar morrendo. Ok, qual é o seu plano, Grubby? Jogar pra pra punir qualquer movimentação fora da da base do do pato, mas jogar pra Creepjack, expansão, bater numa base, Lame, tem algumas oportunidades aí. Enquanto o pato vai se mantendo com uma base, então está aí, indo para T3, temos Xamãs, ele acaba dando uma olhadinha pra aqui, viu que já tem bastante Raider, ele não viu nenhum grancho no começo do jogo, viu já Raider, então ele já deve estar desconfiado que não tem um quartel. Faz meio fechadinha, segue aí pelo farm, entregando o máximo de XP para Demon Hunter. Uma cidade está sob ataque. E vem batendo na base, o pato vai conseguir responder a tempo? Lembrando que ele está com Pillage, então ele ganha certos recursos de volta. Vai na movimentação, cadê o Entangle? Não tem mana pra Entangle. Vira toda mana, a Blademaster está aí, forçando a fight contra Demon Hunter. Mas Blademaster acabou sendo peeeego! Grubby vai ser punido ou não? Tomou poison! Será que vem mais um Entanglezinho para finalizar com o Blademaster? Não! Ele sai vivo, vai ter que se contentar com apenas um Xamã. Se contenta apenas com um Xamã? Tem teleporte? Não! Não tem staff, não tem teleporte. Ele não conseguiu levantar Ancente das Maravilhas. É importante o pato ter mantido uma arqueirinha aqui embaixo. Por quê? Porque o Grubby pode voltar a bater na base dele. E como ele não tem staff ou teleporte, ele poderia estar fazendo essa movimentação para conferir a expansão e perder mais construções se ele voltasse para aqui. Então essa arqueirinha foi extremamente bem pensada pelo pato para ter visão se o Grubby vai voltar para bater na base por aqui. Confere e vê que não tem expansão. Sabe que está jogando uma base e uma base e ele pode tentar roubar alguns campos desse lado agora. Essa composição é para bater em base, né? Você viu a velocidade que ele levou com as coisas por ali. E segue no farm. Keeper vai pegar um item do campo vermelho. Vamos ver qual vai ser. Pedra de mana. Pedra de mana já passa por aí para o Keeper. Qual o critério para expandir ou não? Depende. Você tem condições de defender uma expansão? Você tem espaço no mapa para abrir uma expansão? Por exemplo, o Grubby agora... Inclusive foi uma pergunta bem no momento certo. Qual é a ideia do Grubby? Ele está com essa composição para bater em base. Ele pode vir para cá, bater na base e sair correndo para cá. Então ele cria tensão, cria pressão no mapa desse lado e ganha tempo para a expansão se abrir. O critério aqui é controlar o mapa, né? Nesse momento o mid game se favorece ou não, ele está abrindo a expansão com quatro torres. Para você ver o Blade Buster cruzando para esse lado. Será que a arqueirinha vai verificar essa informação? Pesquisa terminada. Se ele verificar, ele pode tentar abrir uma expansão de contra-iniciativa. Mas ela foi pega e não está revelando que o Grubby está tentando expandir. Ah, olha essa arqueira! Valeu totalmente a pena. Nossa, ela ia ser eliminada por aqui. Ela revela os planos do Grubby. Ah, tu vai querer contestar? Tem urso, tem bastante cura. As quatro torres vão se abrir. Acho que não dá mais tempo, né? Não dá mais tempo. Já abriu quatro torres. Grubby aprendendo com o nosso Mestre Amores. Ah, abriu uma expansão começando com torres. E o Pato quer brigar contra o exército. Acho que é uma boa condição para ele lutar contra o exército. Porque os Raiders sofrem bastante. Especialmente nas mãos dos ursos. O Pato está lá, lutando. A gente vai subindo a Bird. Não acha. A pressão para dentro da base. O Pato... Não dá para focar muito em cima das construções. Porque os ursos vão tomar um pouco de dano de retorno. Olha aí. Ele está batendo por aqui. E toma um pouco de dano de retorno. Mas levar o Shop foi extremamente importante para o Pato. Segue fazendo várias eliminações. Vários Raiders estão caindo. O Pato não contesta a expansão. Tem muita torre. Contesta a base principal. Força essa movimentação pela base. Vai ter Staff. Por enquanto, não tem Staff. Não tem Staff por aqui. Vai punir o Kodo. E tenta uma mastigada. Liberta por aqui um urso. E umas tretas pesadas estão se desenvolvendo desse lado. Grubby. Já teve que forçar a força de invulnerabilidade. Porque o Blade Master estava meio cercado para ali. Está puxando o Ward. Mais um. Entengo para cima do Blade Master. Ele consegue sair. E agora, Pato? Tem pote, né? Ele quer continuar estendendo nessa briga? Quer. Usa pote de vida. Saindo para cima aí das unidades que estão apanhando, apanhando demais. Essa composição aí do Grubby não consegue aguentar tanto quanto ele gostaria, né? Contra esses ursos. Conseguiu mastigar o urso e saiu correndo. Consegue ainda salvar o garotão? Tem Tingle. Tem Tingle. Vai conseguir salvar o urso ainda. É. Vai salvar. Está aí. Salvou o urso. O Grubby cai para 39. Pato com 51. E ele está abrindo a expansão. Contra expansão. Contra essa expansão que o Grubby abriu desse lado. Quatro voltas. Não consegue matar o jogo, mas consegue segurar muito do Grubby. Onde o holandês aí tomou muito prejuízo e perdeu muito raider. Muitas unidades. Muitas unidades. Eu contei uns dois ou três raiders. Um xamã. Um int doctor. Dois codos. Então, foi um estrago bem violento. Bem favorecendo aí o pato agora. Mas o Grubby abriu expansão, né? Então, ele se recupera com o exército. O Grubby abriu expansão. O Grubby abriu expansão. Um misto entre Mirror, Windwalk e Critical Strike. Segue no farm aí com Shadowhunter. Aí. Expansão aberta. Finalmente pode comprar Steffi. Dois heróis level quatro. Um resultado positivo dessa última briga foi que ele conseguiu aí boa XP também. O Grubby está com uma economia de madeira bem baixa. Bem baixa mesmo. Puxou muito peão da base principal para vir para a coleta de ouro. E o macro para ele está um pouquinho comprometido. As tropas de um jogador estão sob ataque. Não joga em Tangle. Não precisava. Vai punir mais um Xamã. E o Grubby pode tentar sniper essa base. Mas como ele perdeu muito Raider. Ele não vai ter uma velocidade muito grande para limpar com essa árvore da vida. É replay Lucas Bassi sim. É replay no dia de hoje. Movimentação pelas costas. O Grubby não está tendo velocidade para limpar com essa expansão. Não está tendo velocidade. Mas mesmo assim vai dar. Vai dar. Vai dar para levar por aqui. Será que pelo menos consegue cobrar o Shadow Hunter de retorno? Quase! Grubby consegue fazer uma boa punição contra o jogo do pato. Leva a expansão. E agora dá uma complicada para ele. Que momento certinho. Foi um ataque redondinho. Foi o que ele precisava fazer com essa expansão. Para se recuperar do jogo. Vamos ver o que o pato está tramando. Play de Sapper. Para quebrar com as torres de vigia rapidamente. Ele tem teleporte? Já está vindo por aqui. A Sapper destrói com as torres rapidamente. Grubby está rotacionando. Está indo para a base principal com muitos Raiders para quebrar rapidamente com a base do pato. Está limpando com os ursos. Limpando com os peões e torres. Mas a base principal está sendo contestada. Ele vai forçar o TP? Vai! Força o TP. Vai conseguir voltar a tempo? Vai! Não mata nenhuma unidade. O teleporte foi rápido pelo Grubby. Mas ele perdeu muito peão. E todas as torres. Estamos falando aqui de um Keeper que já está no level 5. Enquanto temos 3 para 2 heróis do Grubby. Pato, a todo momento que sai da base tem que comprar TP. Vamos ver se eles vão trocar de volta. Base por base. Pato está abrindo uma Anciente. A caminhada dos Raiders está chegando para aqui. Essa Anciente está bloqueando o caminho. A Anciente está ganhando tempo. Será que com isso o Pato consegue derrubar? Ah, eu acho que não, hein? Ele vai ter que forçar o TP. Se não, já era. Se não, já era. O Grubby não opta por ficar por mais tempo. Não opta por derrubar a expansão. Joga seguro. Sabe que ele tem expansão e o Pato não. Então ele tem mais recursos. Ele está minerando mais Gold. Ele pode trocar TP que ele vai sair na vantagem. O Pato está mandando arvorosos por um lado e está indo pelo outro. Para proteger a base dele aqui embaixo. Vai acabar encontrando. Vai. Vamos ver se o Pato vai conseguir defender essa próxima expansão para aqui. Sendo contestado duramente. Vem na movimentação. O Grubby está seco. Está mirado na expansão. E foi o que ele consegue fazer. Consegue matar o Raider ainda. Ok. Faz a eliminação. A expansão segue sendo aberta. Pato. Ainda tem 1.200 de recurso. Aí ó. Visão lá dentro. A play do Grubby é esperar o Pato sair. Ó. Ele está vendo que está vindo a movimentação. Ele já recua. Pato. 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 Ele pode contornar, não pode? Tá voltando. O Pato não sabe que o grubby está vindo. Revela a ward. Ele não sabe que tem uma ward aqui dentro. Olha aí ó. Já vem mais uma movimentação. Pelo menos ele já está posicionado. Grubby vem, bater e recua. Jogando full lame Essa estratégia aqui é como a gente chama Estratégia de lame No inglês Qual que é a tradução de lame mesmo? Esqueci qual que é a tradução de lame Vergonha? Vocês me perdoem que eu estou ao vivo Há mais de 12 horas Então, de vez em quando a gente buga Por que vergonha? Porque ele bate e recua Bate e recua Ao vivo? Não! Isso daqui é um replay que aconteceu hoje, Vitor Então, é lame Lame com M É, lame é... Não, é shame Shame é vergonha, velho As tropas de um jogador estão sob ataque É de manco Você quer deixar a economia do adversário manca Essa é a ideia Você vem, bate na base Deixa a base do adversário manca e foge Pra mim Que não curte jogar muito assim É bem chato Você nunca força o confronto direto É, basicamente Basicamente O Watchaholic mandou A real É ser rato, velho Jogar ratoeira mesmo, velho Chega que nem um ratinho Vai lá Rouba tua comida Rouba tuas coisas E vai embora Tá aí fazendo algumas punições Certo, tanto farmar o máximo de XP O Pato já tá esperando uma movimentação Inclusive, ele tem visão Tá aqui Será que ele consegue sniper? Será que ele consegue sniper por aqui? Abre visão Grub já recua Olha Essa malandragem de abrir visão aqui por baixo E agora o Pato consegue abrir uma expansão aqui e uma lá em cima Mas aqui é perigoso Porque como tá jogando pra Raiders Aqui pode ser quebrado com tranquilidade Então vai ter que gastar TP pra se defender Temos um hunter quase no level 5 Grubby tem ainda 6 mil de recurso E segue com Wards O Grubby é um dos poucos jogadores de Orc Que aproveita do Witch Doctor Então a todo momento ele pode utilizar o Witch Doctor Pra colocar essas Wards pelo mapa Então perceba a visão que ele tem, né? Ele vê todas as movimentações do Elfo Todas Ele sabe quando ele sai da base Sabe quando ele tá no centro Sabe quando tem expansão Tenta jogar pra controlar o mapa Enquanto o Pato Joga um pouquinho Nas escuras, né? Segue abrindo mais uma expansão E lá vem Vai querer confrontar Voltar contra a torre Nem sempre é a condição ideal Puxa algumas Fire Dragons Vem com Curinha por aqui O Grubby Tá tentando Forçar o máximo de recurso Por este Demo Hunter Cursos, tão morrendo Consegue jogar um Staff Na hora certa Pato Tá vindo pra cima do Blade Master O Blade Master pode ser eliminado Usa mais uma poção de vulnerabilidade O Grubby precisa muito defender essa expansão Precisa defender essas torres Pra conseguir jogar por mais uma base Mais uma garantia De sobrevivência nessa partida Shadow Hunter Tá sem mana Já passa recursos aí para o Blade Master Vai tentar forçar pra cima do Shadow Hunter Quem sabe o Surroundzinho Consegue forçar Acho que vai ter que forçar Agora o TP Para sair vazado Senão perde o herói Grubby com 57 de Supply Dois codos dentro da base Raiders E expansão Protegida Pelo menos Com as torres Mas ainda não abriu Tá abrindo agora Tá abrindo agora Ah vem Grubby Usando bem o Zeppelin Pato não consegue contestar o Zeppelin por enquanto Tem um só hipogrifo lá embaixo Acaba contestando Finalmente Não vai ter mais essa Petecada Ficar trocando de unidade no chão e no ar Então a briga agora é sincera Grubby não tá muito satisfeito em continuar a briga por aqui Já recupera a vida Não consegue comprar a poção de vulnerabilidade E Curias vão mantendo os ursos de pé por mais um tempo Keeper Acaba sendo peco Consegue fazer uma eliminação Pato tá fazendo trocas Trocas e mais trocas O Keeper tá se aproximando do level 6 Mais um Traz mais um pra casa Traz mais um pro Brasil Pra pegar o level 6 Ih Precisa de mais um Mais um Mais um Cabral Lá veio Level 6 Vai pra ultimate Pato A ultimate pode ser rapidamente neutralizada pelo Grubby Tá Então se ele jogar uma redinha já neutraliza a ultimate do Pato Não sei se ele iria ou irá jogar para a ultimate do Keeper Talvez se uma situação neutra Em que ele esteja dentro da base Vale a pena Pra ter bastante cura Mas tem neutralização rápida Contra este Keeper aí Mas o level 6 do Demon Hunter não tem muito como controlar Tá tentando ganhar tempo pra expansão render Mais ou menos Tá tentando né Vencer uma fight pra começar a pressionar essa próxima base Os dois jogadores já não tem mais goldmine Pelo menos na principal Pato tem 6k por aqui Grubby tem 3k por aqui Tá começando a minerar agora 9k Dois poleiros de Kimera E o Grubby tá vindo hein Tá Ele tá vindo E vai ter Kimerinha sendo buscada E o Pato Finalmente tem uma economia boa Pra tancar uma produção Uma produção dupla de Kimera 62 barra 70 Vai abrindo mais e mais e mais torres Eventualmente o Keeper puxou a ultimate Como eu falei É uma boa ultimate pra ter sustain Fora da base também Eu acho justo que ele pega ultimate Já força o TP Grubby já recua O Pato tem um pouco de visão também Graças ao hipogrifo Que está aqui posicionado E o Grubby não sabe da existência desse hipogrifo Pelo menos por enquanto O espião né Então o Grubby tá vindo por aqui O Pato também Opa Se meteu no shopping por aqui Pode tomar um surroundzinho Vai perder o Shadowhunter ou não Sabe quem vai conseguir levar aqui O garoto MVP O hipogrifo que garantiu a visão do Shadowhunter O Grubby achou que estava seguro Vim com o Shadowhunter sozinho E estava nada Estava nada 29 minutos de jogo Quase 30 minutos por aqui O Pato começou a produção de Quimeras Já Já começou a produção de Quimeras Está indo para 78 3 Quimeras desse lado E o Grubby tem como responder Enquanto Bom Como ele tinha visão Ele viu o poleiro de Quimera Ele já deve estar desconfiado Que Quimeras já estão sendo produzidas E está fazendo algumas Alguns Batriders Para responder esse exército aéreo Tem que falar que Quimera Pode ganhar aquele upgrade Para soltar o Gusp ácido Que o Pato já fez É uma possibilidade de cerco também Em vez de jogar para a catapulta Joga para a Quimera Que se mexe Tem uma movimentação bem melhor Para aéreo Pato Quimera é vista por aqui O Grubby não pune Não puniu a Quimera que saiu Enquanto está lá contestando Lembra da curinha que eu falei Olha o sustain Recuperando a barra de vida De todo mundo ao redor Snipe vai acontecer agora Em cima da base principal Já força o TP O Grubby recua Expansão Não foi totalmente contestado Ele ainda pode voltar A minerar para aqui O Super 6 Demon Hunter Se aproximando do level 6 O Grubby está Evitando de toda forma Tretar contra o Pato Mas as duas bases Deixaram o Pato Fortíssimo E agora ele não consegue Mais controlar Vai tentar contestar Consegue jogar um staff E salvar Uma das Quimeras O sacrifício De pelo menos um Batrider Foi em vão Vem para acontecer a expansão Por aqui está quase acabando Só tem 1200 de gold O Demon Hunter está prestes a pegar o level 6 Da força porção de vulnerabilidade Grubby Vai recuando para dentro da base Tem ainda um pouquinho de De recurso Pega level 6 Level 6 para Demon Hunter Agora que o Grubby não troca mais Agora que ele não troca mais O Pato vai querer contestar aqui Força o Grubby ficar dentro da base Olha aí Dois Batriders Com dois ele não mata Eu acho A full não matou Porque ele estava full life Ele não estava full life Mas eu acho que full life não mata Porque tem três de Upgrade de armadura Segue contestando Demon Hunter Lembrando Demon Hunter tem metamorfose Só que ele ainda não pesquisou Pesquisou agora Deu uma na Burn Abriu metamorfose E está vindo por aqui Joga em staff Não deixa o Batrider matar A outra quimera Consegue pegar o level 5 Ali no último segundo Consegue mastigar dois ursos E vai tentar se esconder Dentro da base Vai dar certo ou não Tem dois codos Dentro do estômago Por aqui E o Pato Solando com o Demon Hunter Solando com o Demon Hunter Já aparece o suporte Para aqui Curinha Play de massa Ele está tomando bastante dano Ele recebe uma curinha Vai tentando Se manter vivo O Pato O Pato Perde o Demon Hunter Mas ele mata O Play de Master Troca de primeiro herói Eu acho que o Pato Pode pagar ainda Para reviver E com isso Com a movimentação de todos os ursos Dentro da base O Grub Desiste da partida Eu estou sentindo o cheiro De que a Blizzard Vai nerfar de volta Os elfos Da última vez Que Pato ganhou de Grub Os elfos foram nerfados Será que vai acontecer Novamente? Para quem não sabe O Pato foi zoado No Mundial Especialmente Por causa Da última vez Que ele ganhou Do Grub O Grub Falou que a regeneração Das moelas Estava muito forte Qual vai ser o motivo Agora Para nerfar os elfos Demon Hunter Está muito forte Keeper Urso Quimera E aí O que vocês acham? O que vocês acham? Obrigado pela companhia Por assistir mais um vídeo Se inscreve no canal Deixa o like E eu vejo vocês Nos próximos vídeos Pus!